Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vendo gravar a gameplay pra vocês aqui galera, de Scarelli PDW Foi a mais pedida da vez mano Se você quiser que eu grave com alguma arma Que eu não tenho gravado recentemente Deixa nos comentários aí que eu gravo pra vocês galera Nossa senhora velho, quase que eu não mato ali o cara velho Dá um coletinho pro amigo aqui Abacei velho Dá um colete pro cara aberto ali pro outro Então já deixa nos comentários aí Não se esqueça de deixar seu like galera Se não é inscrito, de se inscrever Quem puder compartilhar também mano Minha gameplay velho Me ajuda bastante Porque muita gente não sabe que eu voltei a fazer vídeo E muita gente não sabe também que eu voltei a fazer live cara Tô fazendo live de segunda a sexta aí mano Sábado e domingo eu tenho feito já duas semanas seguidas Porque como eu fiquei muito tempo parado né mano Recuperar o tempo perdido Mas o certo é de segunda a sexta Das sete e meia em diante Meu amigo, catoco Tô louco velho Pra quem não sabe também mano Eu peguei pela primeira vez cara Eu jago a face há quatro anos velho Vai mais de quatro anos Nunca peguei nada no log ganho permanente cara E eu dessa vez eu peguei o machado velho Eu postei a minha reação Eu peguei em live Eu postei a minha reação velho O vídeo já tem cinco mil visualizações velho O bagulho bobo tá ligado Já tem visualização pra caramba Quem não viu quiser ver aí Vai tá no final desse vídeo Tô roxando aqui embaixo ali velho Eu vou dar a volta e tentar pegar os costas Quem quiser ver vai tá no final Opa, bagulho estranho velho Parece que eu vi gente ali Quem quiser ver É nóis velho Tô sozinho aqui O cara não morre velho Enfim galera Tô querendo voltar a gravar pra vocês também galera As partidas ranqueadas mano O que vocês acham velho Vocês querem ver de novo no canal mano Se tiver bastante like aí nesse vídeo Se você quiser deixa like nesse vídeo aí Se você quiser também deixa nos comentários Além da arma que você quer ver eu jogando Se você é a favor da volta Das partidas ranqueadas velho Eu gostava galera De gravar viu velho Pra vocês mano As partidas ranqueadas Já pode morrer velho Minha escarelli tá tancando muito velho Que isso mano Mas tá foco Não tô errando tanto tiro assim não velho É a arma mesmo que tá tancando Bagulho estranho velho Tá ressando Ah meu Deus do céu Fantasma Tá aqui para trás Matar ele, matar ele, matar ele Nossa mano A gente vai tomar de zero velho De zero não mano De zero não De zero De zero Não tinha Traiou WTF velho Já vai trair ou não galera Tão feio isso Pô Pelo amor de Deus velho Tá no meu bomba aqui agora Olha o dozeiro ali Boa time Vamos de zero não Então rapaziada Eu conto com o apoio de vocês O Youtube galera Ele não tá monetizando meus vídeos A maioria dos meus vídeos É eu tenho que pedir análise manual velho Pra eles poderem monetizar meu vídeo Porque não é adequado Para todos os anunciantes velho Isso me traz certos problemas Por que velho Querendo ou não Eu recebi uma graninha do Youtube em si velho Contando Contando As doações que eu ganho em live As monetizações dos meus vídeos É Nossa o cara ali velho Tem gente aqui velho Vencemos a rodada Mano Minha escarela tá tancando muito velho Que isso Então Voltando ao assunto Eu recebi uma graninha velho É Dava pra me virar Tá ligado velho Tava comprando algumas coisas Com a grana do Youtube Comprei a webcam É Comprei uma 1080 TI velho Pra vocês terem noção Eu não terminou Eu não paguei tudo né velho Eu passei em 12 vezes velho É Minha mulher vai me dar um fone de presente Tá a minha aí mano Que é o HyperX Cloud Revolver S É Inclusive eu vou até comprar agora Agora não De manhã quando eu acordar Vou comprar o HyperX aqui Vem ressar o cara aqui velho Mano Pensei que fosse do meu time velho Eu escutei passo e falei Mano O médico vindo ressar Tá ligado Nem olhei mini mapa velho Cabacei agora mano Cabacei demais velho Tô na Disney mano Sabe o que que é galera Tô jogando demais o Aface velho Minha cabeça tá pedindo descanso Pô Nos últimos dias velho Desde o feriado pra cá Eu devo ter feito No mínimo as 20 horas de live Só uma live eu fiz 6 horas Na outra eu fiz 5 horas e meia velho Aí fora as lives de pub Que eu fiz Heavy Metal Machine Mano Eu fiz muita live Muita live mesmo velho Tô precisando descansar velho Não sei nem se segunda-feira Eu vou fazer live Já no caso hoje Que eu vou estar postando esse vídeo Provavelmente hoje ou terça-feira Segunda ou terça-feira Eu vou estar postando esse vídeo Eu já fiz um vídeo Falando do top 10 Do rank de clã Que a gente chegou galera A gente pegou top 10 Rank de clã galera Dark Wolfs aí velho Graças a todos os membros aí Mano Todo mundo que apoiou a gente Obrigado aí rapaziada Vocês que gostam da gente Vocês que curtem a gente Vocês são essencial velho Pelo apoio Por tudo que vocês tem feito aí Pelo carinho Muita gente Pergunta Ah Dividro Tem vaga no clã Queria ser desse clã Acho esse clã maneiro E blá 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 E infelizmente O clã tá full velho Eu fiz o vídeo lá Falei no vídeo lá Tudo sobre O clã velho Então fiquem ligados no vídeo Eu não sei se o vídeo vai sair Antes ou depois desse aqui Vamos escutar a passa Velho Tá aqui não Doceiro tá lá atrás Vai vir por aqui Minimapa rapaziada Escutar som Sempre essa dica que eu dou pra vocês Olhem minimapa E tentem escutar os passos velho Ué não era FD? Não galera Outra pergunta não Galera Eu nunca fui da Fantasy Death velho Eu só entrei lá Fantasy Death Do Fantasy Death Enfim mano Que seja Como você preferir Eu só entrei lá galera Pra poder Estrear a série do Do Itália lá mano A série do canal do Fantasy Death Ele vai chamar os youtubers Os colegas deles lá Pra gravar Com ele no clã Entendeu? Então mano Meio que Ele me chamou lá pra estrear Mano Eu aceitei velho E tamo junto velho Itália aí mano Agradeço de coração A oportunidade que ele me deu lá mano O clã dele Atualmente ele é o canal Que mais faz visualizações Do Warface velho É ele mano Ele anda dando Me deu uma visualização Pro meu canal E algumas pessoas Conheceram o meu canal Através dele Vice-versa também mano Algumas pessoas Conheceram o canal dele Através de mim mano E é isso aí mano Um vai ajudando o outro Um vai crescendo com o outro velho E é isso aí rapaziada A gente tem que se divertir mano Diversão acima de tudo Apesar do jogo né velho Não tá lá essas coisas Pra se divertir mano Mas a gente tenta A gente vai Tentando aí Empurrando com a barriga Até pra ver Onde que vai dar velho Eu me animei bastante Com o top 10 aqui mano Da Dark Wolfs Cara Eu sinceramente Me animei um pouquinho De jogar Porém eu tô viciado No Battlegrounds velho Não vou mentir pra vocês mano Eu tô viciado No Battlegrounds velho Pra quem não sabe Battlegrounds Eu faço live de Battlegrounds Também mano É um joguinho Meu amigo velho Me deu uma mini varada É o cara hein velho Nossa senhora Meu amigo Que bala velho Que bala Que bala Que bala Tá maluco É Eu tô viciado aí mano Um joguinho aqui de sobrevivência Eu faço live mais dele de madrugada Então de vez em quando Eu tô postando um vídeo aí Opa Só sobrou eu e o cara aqui Mas não vai dar tempo mais não Ainda matei um na Cleia ainda Cadê? Divido tá na Disney Tá nada mano Tá de boa Divido é um corno Que isso jovem Por que isso cara? Divido é um corno Pô aí você me ofende Esse gordo aqui que vos fala Pô Jogador nesse carro Aí tá na Disney O cara onde é que já tá velho Caralho mano Olha o cara onde é que já tá velho WTF velho O cara rushou rápido demais Tô falando velho Tô meio bobo Tô meio lerdo velho Mano Eu preciso tirar sei lá 20 horas de sono velho Mas deixa eu ver que horas são aqui ó Tô gravando de madrugada Vocês pensam que é zoeira velho Quando eu falo Espero que eu não fique ruim meu microfone velho Vou tirar isso aqui da frente Ó Homem 53 velho Tô de fundo aqui É a minha filha Tá galera Olha lá pequenininha Homem 53 na manhã velho Eu tô fazendo gameplay pra vocês mano Sem contar que Eu fiz 6 horas de live já velho Eu já gravei outros vídeos Como é que cai o cara? Não vou dar não Não vou ficar ele não Tô cansadaço velho Deixa ele aí pô Se ele falar mal do pai mano Não dá nada não Esse Snake aí já tá com muita palhaçada pro meu gosto velho Vai ser difícil tomar esse bombe aqui velho O que mano? O cara tá entrando aqui Tá matando todo mundo velho Tava sem bala velho Defusa, 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 defusa Não, não, não Mata ligeiro Boa, defusa, defusa, defusa rápido Boa Não Bora, 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 bora Ah velho Meu time tá na Disney Vamos perder esse round ainda mano Olha isso velho Ganhou, o cara ganhou o round O cara vai correr Vai dar a volta Já era Disney.com velho Disney pura mano Meu time O time não tem noção nenhuma velho Pelo amor de Deus velho Ah, fico Não posso falar isso velho Meu fantástico mundo de Disney velho Tá louco mano Ai, 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 ai Quase que eu morro velho O cara tá roxando aí Snake Ice tá na Disney mesmo velho O cara pensa que é o que velho Isso aqui Ah mano, acertei o tiro tudo ali do lado Me resta, me resta, me resta Ah Maldição velho GG Perdemos galera Infelizmente perdemos Mas é isso aí mano Será que um dia eu vou vencer na vida? Tenho certeza que não Tá desacreditando dos caras aí Tô falando Homem da paz O que que ele vai fazer velho Tem dinheiro no outro time A bomba tá plantada Ele vai fazer o que? Vai correr Ó O que que eu vou dizer lá em casa? Defusando GG Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreva Não se esqueça de deixar o like Quem puder compartilhar com os amigos aí Pra me dar a moral galera Avisar que eu voltei a fazer live De segunda a sexta A partir das 19h30 Todo dia tem vídeo no canal De meio dia em diante velho Um ou dois vídeos por dia Depende do dia Que dá pra fazer mais conteúdo E é nóis galera Tamo junto Beijo do gordo E Fui